Nós vamos gravar agora aqui para você uma programação muito especial a respeito da sua carta de nascimento, seu karma e seu destino. A carta do nascimento é o mais importante de todos os indicadores pessoais, é a identidade de nossa alma na vida atual. A carta do karma reflete dons de vidas passadas e áreas nas quais encontramos crescimento espiritual e desafios. Os primos do karma são as pessoas que compartilhamos uma de nossas cartas do karma. Nos relacionamentos há uma troca de energia, mas um não é o espelho do outro. A primeira carta do karma é a que você envia energia e a segunda carta do karma é a energia que você recebe. As cartas de vidas passadas. É provável que você sinta uma ligação imediata com essas pessoas. Essas pessoas são aquelas com quem você tem um nível de compatibilidade acima da média e com quem poderia criar um relacionamento maravilhoso, seja de amizade ou amoroso. Agora é para você que nasceu dia 16 de janeiro, 14 de fevereiro, 12 de março, 10 de abril, 8 de maio, 6 de junho, 4 de julho e 2 de agosto. Você é um valete de ouros, a carta do vendedor. Os valetes de ouros são perspicazes, espertos e sempre capazes de ganhar bem a vida usando a inteligência e o charme. Muito independentes e criativos, tanto operam levado pelos instintos como pela mente rápida e aguçada. Podem sair-se muito bem na vida em virtude da habilidade inata para lidar com finanças. Poucos ouvem o chamado de seus mais altos ideais, o que os faria chegarem à posição do rei, tão a seu alcance. Sua natural capacidade psíquica pode levá-los a alcançar a realização espiritual, mas todos os valetes têm mentes fixas, que muitas vezes os impedem de usar a intuição, um de seus maiores dons. Alguns valetes de ouros tornam-se médiums profissionais, enquanto outros receiam usar esse canal aberto para eles. De qualquer modo, a maioria chega a usá-lo mais tarde na vida. Os valetes de ouros possuem grande poder de persuasão e podem encontrar o sucesso em trabalhos que os coloquem na liderança de grupos, ou mesmo de apenas outro indivíduo. Profissões ligadas ao divertimento ou à cura são boas para eles. Muitos têm inclinação para a arte, e alguns são particularmente talentosos nesse campo. Quase todos gostariam de fazer algo de bom para o mundo, mas como são valetes, podem passar a vida toda apenas divertindo-se e levando tudo na brincadeira. Como sua carta é de urano-netuno, os valetes de ouros gostam de manter sua liberdade e de escolha tanto no trabalho como na vida em geral, o que os leva a evitar compromissos que possam prendê-los. Sua independência em urano é muito importante para eles, até mesmo sagrada de Netuno. É comum trabalharem como autônomos ou escolherem profissões que lhe permitam fazer seu próprio horário de trabalho. Talvez seja por isso que encontramos tantos vendedores e promotores de produtos ou serviços entre os valetes de ouros. São inigualáveis nessas áreas. A expressão, um vendedor capaz de vender gelo para Esquimó, deve ter sido inspirada por um valete de ouros. Todos os valetes podem ser imaturos e cheios de artimanhas, devido a sua grande criatividade, e geralmente são bem-intencionados, mesmo quando deixam de cumprir suas promessas. São extremamente sociáveis e isso também concorre para fazer deles os melhores vendedores do baralho. Adoram brincar e, mesmo na velhice, conservam um certo jeito juvenil e descuidado. Só se sentirão satisfeitos profissionalmente se fizerem um trabalho que lhes permita usar sua criatividade e onde seus talentos sejam reconhecidos. Alguns aspectos do valete de ouros referente a relacionamentos. As pessoas dessa carta têm um conceito idealizado de sua liberdade pessoal que, em muitos casos, impede-os de assumir o compromisso de um relacionamento sério. Apresentam boas razões para o fato de nunca fixarem-se, todas baseadas em seus altos ideais a respeito da liberdade pessoal, mas a verdade é que elas têm medo de um compromisso possa causar-lhes danos ou ser caro demais. Todas as cartas que aparecem no caminho da vida dos valetes de ouros, desde a de Mercúrio até a de Netuno, estão na linha de Netuno. Sua carta de Netuno é a rainha de copas, a mais sonhadora do baralho. Tanta energia de Netuno em sua vida amorosa com que eles mantêm ideais muito altos a respeito do amor, de modo que podem ser perfeitos amantes ou cônjuges. Como são muito criativos em suas fantasias românticas, experimentam um grande sofrimento quando as pessoas os decepcionam, mostrando que não são tão maravilhosas quanto eles imaginaram. Tem um jeito especial para conquistar pessoas, mas sua natureza indecisa e seu amor à independência geralmente vencem, impedindo-os de ter um relacionamento duradouro, algo que só conseguem quando decidem que é o que realmente querem e que estão prontos para sossegar. Considerações gerais sobre as conexões da carta da personalidade. Mulheres valete de ouro encantam homens de paus que as acham muito atraentes, apesar de muito difíceis às vezes. E quem são as pessoas que fazem parte do seu karma? As pessoas nascidas dia 11 de janeiro, 9 de fevereiro, 7 de março, 5 de abril, 3 de maio, 1 de junho, 25 de março, 21 de maio, 19 de junho, 17 de julho, 15 de agosto, 13 de setembro, 11 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. Os seus primos de carma, pessoas para quem você dá energia, para quem nasceu dia 21 de janeiro, 19 de fevereiro, 17 de março, 15 de abril, 13 de maio, 11 de junho, 9 de julho, 7 de agosto, 4 de setembro, 3 de outubro e 1 de novembro. E você recebe energia de quem nasceu, 31 de julho, 29 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro, 23 de novembro e 21 de dezembro. Os seus amigos de vidas passadas. São as pessoas que nasceram dia 17 de janeiro, 15 de fevereiro, 13 de março, 11 de abril, 9 de maio, 7 de junho, 5 de julho, 3 de agosto, 1 de setembro, 15 de janeiro, 13 de fevereiro, 11 de março, 9 de abril, 7 de maio, 5 de junho, 3 de julho e 1 de agosto. Legenda Adriana Zanotto